Hoje vai acontecer o inexplicável Já posso ver o agir do Espírito de Deus Toda esta casa vai se encher de glória Ninguém vai resistir a presença de Deus O mais bonito fogo eu já posso ouvir O avivamento vai se encontrar hoje aqui Comece a fumar, comece a adorar Como em Pentecostes Deus vai operar Derrama o Espírito de Deus neste lugar A tua glória, a tua chequina Como aconteceu em Atos 2 Sombra o teu Espírito Jeová Derrama sobre nós tua unção Faz a balares pra congregação Como o som de vento impertuoso Sobra o Espírito de Deus Hoje vai acontecer o inexplicável Já posso ver o agir do Espírito de Deus Toda esta casa vai se encher de glória Ninguém vai resistir a presença de Deus Ele no Deus Mas's alegria Ela vem pela manhã Eu venho Eu venho Eu venho Eu cheio Sou lua na noite, mas a felicidade, ela tem meu amor A vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida A noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. A noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Vem, vem, Senhor, o santo é santo, o santo é santo Adore a ele, exalte a ele nesta noite Vem, como uma noiva apaixonada pelo seu olho Se declara a ele nesta noite Diga o quão lindo ele é O quão apaixonado por Jesus você é E diga, Senhor, mas quando eu te pedi Que eu viva todos os dias na tua presença Deixe-me ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Aleluia E assim, ó Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo E o que me fez chegar O que me fez chegar O que me fez chegar Senhor, Senhor, Senhor Encontre meu coração disposto Para o meu coração Havia muito momento Eu me amei Sou redor Vou dar a fé, o Senhor é meu prato, só quero te falar, que Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre, Deus é o reino e o poder, amém, amém. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. A glória pra sempre. Deus é o reino e a glória pra sempre. Glória a Deus, que culto gostoso Aleluia, já senti Jesus aqui Glória a Deus De toda a cidade É miserrunda Se pudesse eu me ligar Pra andar A minha boca Veria o Senhor Frente a frente Cantaria Daquele imenso corajal Veria o Senhor Que eu fiz A mim Eu vim Cantando os cantos E andai por aqui Pregando a palavra Aleluia 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 E mais chingas Ate a pósfora Aleluia 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 A paz, a luz, a luz, a luz Perilhas no dia que eu vi Ali Eu vivo Cantando os canas ao rei É que eu te dei o meu saber Sem a realidade Pois pra lá Lua a luz Irmãos, carros Ele foi tão concreto Valendo Naquela vivacidade nós iremos morar Corremos o Senhor Veremos frente a frente Cantaremos naquele imerso morar Veremos os meus luzes e seus rios Ali Eu vivo Cantando os canas ao rei Provezo Espírito E Deus Enche 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 É te me humilde, eu sou você É te me humilde, eu sou eu É te me humilde, eu sou eu É te me humilde Música Amém. 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 Amém Pau Querar? A Deleu Senhor! Amém. Lorda Deus. Amém, está sentindo a presença aí? Amém! Oh! Aleluia! Raupete a da história! Amém. Amém! sérgio uma oração já passando também o pastor ministrando a vaga do cheiro oi 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 A profeta de cada segundo Para adorar a Ele nesta noite Senhor meu Deus e meu Pai Cuja presença nós estamos nesta noite Essa multidão de jovem Que poderia estar em outro lugar Mas escolheu o Senhor Em estar aqui, oh Deus Para prestar a Ti uma adoração Nós adoramos a Ti Já levamos a Ti Queremos agora ouvir a Tua voz Falar conosco Fala com cada um de nós Usa a terceira do pastor, Pai Para falar comigo Para falar com Deus É o nosso pedido Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queridos irmãos, a paz do Senhor Que bom Poder estar aqui Neste grupo nesta noite Voltando Aqui na Assembleia de Deus Do bairro Que prazer Que prazer poder voltar aqui A igreja do Presidencial 2 Dessa feita na supervisão do pastoral O pastoral tem um amigo Um companheiro, né Graças a Deus por isso E Deus tem dado amigos A nós Nesta cidade Eu prefiro fazer amigos É a melhor coisa que se tem Pastor Alvo, muito obrigado Tá bom Ao pastor Sérgio Que está aqui No bairro Pro papo Deus abençoe Meu amigo também Queremos amizade Verdade Os nossos irmãos Hoje o Tiagão aqui Deus não é Não queimou Tá ligado Mano Então é nós Queridos irmãos Tem mais Veja aqui o irmão Preventor É É É É É É É Quase fui batizado Nos teus amigos Deus abençoe O prazer Volta em um presente Pelo divino Que está ali E o óbvio Deixa eu somar Traz uma câmera junto Tome nessa banda Tocando Hoje animado Deus abençoe Quem feliz É que me envia O nosso irmão Na mesma altura Ah não É um pouquinho mais alto Já perdi Mas tá bom Depois que a gente Vê o dia de congregação Não pode Elogiar Mas não Porque senão Alguém está com ciúme Os apóstolos Capítulo 1 Versículo 8 Atos dos apóstolos Capítulo 1 Versículo 10 Versículo 8 Eu preciso No teclado Com o fundo musical Um pouquinho mais baixo Do teclado Isso Tá bom Tá ótimo O fundo musical Aí Glória a Deus Diz assim A palavra de Deus Mas recebereis a virtude Do Espírito Santo Que há de vir sobre vós Sendo eles testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins Da Terra Amém Amém Podem-se assentar Feliz em vir aqui também Ela está em todas Da apeladora Janete A de seu esposo O presbítero irmão Beliel Deus abençoe vocês Tá bom Modelosamente Queridos irmãos Esta noite nós vamos falar De uma Da terceira Consola da Trindade E de alguém Que é Muito importante Para a vida da igreja Que é O Espírito Santo De Deus Amém Ele é muito importante Ele é tão importante Que Quando Jesus termina De ser batizado Nas águas Ele desce Na forma Corpórea De uma bomba E pousa Sobre Jesus Ele é tão importante Na história Bíblica Que em diversos momentos O Espírito Santo Apossou-se De alguém E essa pessoa Recebeu uma Força extraordinária Como no caso De Sansão O Espírito Santo É tão importante Na história Que Ao ser ungido Davi Rei Lá no campo Ele vem E o Espírito Santo Apossa De Davi E aí A história Começa a mudar Na vida de Davi E Veja A grandeza E a importância Do Espírito Santo É tão grande Que Jesus Quando Foi Antes de ir para o céu Capítulo 14 De João Do Evangelho De João Jesus Jesus disse Que estava aí Os discípulos Estavam Tristes Eu vou Para o céu Vou preparar Dos lugares E eu Virei E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais mais também Os discípulos Começaram a enchecer Mas eu disse Vocês não vão ficar Órfão Diga comigo Órfão Órfão Não vão ficar Órfão Por que? Ele não disse Que enviaria o Miguel Ele não disse Que enviaria outro anjo Não Ele disse Mas eu Enviarei o Consolador Eu vou repetir Ele disse Que enviaria aquele Que vai te confortar Que vai te consolar Que vai te ajudar O Espírito Santo De Deus Dava a relevância Do Espírito Santo Esse é o mesmo Espírito Que havia Nesse momento De Gênesis Que ele pairava Sobre a face Das águas Que está na abertura Que está na criação Do Deus É o mesmo Espírito Santo Dava a importância Do Espírito Santo Dentro da história Da humanidade E da igreja Até que Jesus Ele Sucumbiu E morreu Ao terceiro dia E ressuscitou E o dia Ele apareceu Para os seus discípulos E ao aparecer Para os seus discípulos Ele faz isso aqui Olha Pregador Soltado O microfone Depois da semana Não Estou só ensinando Para você Que foi isso Que Jesus fez Ele fez Olha E ele disse Recebês O Espírito Santo Jesus Recebês O Espírito Santo E eles Recebem O Espírito Santo Porém Receber O Espírito Santo Não era ser Batizado Pelo Espírito Santo Eles estavam Recebendo A pessoa Do Espírito Santo É como se eu Abrisse a porta Da minha casa E alguém Dizesse Você receba O Eliel Aí Aí eu recebo O Eliel Nós fazemos Amizade Nós conversamos Nós já moramos Depois Ele segue Mas eu recebi Tratei bem É isso Recebe Trata bem Ele vai ajudar Mas depois Antes que ele fosse Para o céu Aí tem uma outra palavra Ele disse Vocês devem descer Para Jerusalém Por que Jerusalém? Jerusalém havia sido escolhida Como a capital Política Mas ao mesmo tempo Como a capital Espiritual De Israel Ele disse Desce para Jerusalém Até que no alto Sejais Revestidos De poder Até que no alto Sejais Revestidos De poder E ser Mies Testemunhas Onde? Tanto em Jerusalém Como em toda a jureia E até os confins No mundo Jesus estava dizendo O meu Espírito Vai beneficir vocês E vai beneficiar Contigo no Brasil Vai beneficiar Contigo na Europa Vai beneficiar Contigo na Ásia Vai beneficiar Contigo na América O meu Espírito Vai beneficiar E eu já como Seu propriedade Deu profeta Na sua vida Esta noite Eu profetizo Em medo de Jesus Que nesta noite Haverá Um revestimento De poder Dentro desta casa E nos jovens Saindo daqui E haverá Deus vai usar A tua vida Para sacudir O perfeição De Deus Para sacudir O perfeição De Deus Para sacudir As cidades De Paraná Ela vai ser sacudida Para os jovens Cheiros do Espírito Do Espírito Santo Aleluia 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 Vocês vão ser Revestidos Revestidos Aleluia Você não quer revestir? É mais do que vestir É como se eu colocasse Esse paletó É um poder a mais Coloca aqui Coloca aqui Vou pegar Com o fogo No marco Aí Obrigado E aí Deixa eu lhe dizer algo Esta noite Revestido É algo a mais É algo a mais E esta noite O Espírito de Deus Está lhe dizendo Você está vestido Mas eu vou te revestir Aleluia 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 Esta tarde O Espírito de Deus Está deitado Assim que eu oro Todo jeito Tem gente que acha Que você pode orar Se as cores do joelho Não Ora deitado Também pode Pode E aí Você está olhando Para o pé Com essa minha visão Do céu E eu estava orando E o Espírito de Deus Foi eu só algo Como a noiva Sendo Ornamentada Aparecendo Por esse revestimento Você não entendeu Não é uma vestimenta Qualquer É um revestimento É algo que vai Renuncir É algo que vai Brilhar É algo que vai Fazer E o novo Espírito Santo Aparecer E o nome de Jesus Ser glorificado Na vida Da igreja Será que você Está entendendo O que Deus Quer fazer Com você Aqui nesta noite Ele vai Revestir E ele vai Dar um sinal Do seu Revestimento Quando a pessoa Ela está muito Ornamentada Quando a pessoa Está muito bonita Quando ela está Muito elegante Quando ela chega No ambiente Todo mundo Detecta Todo mundo Percebe A elegância A beleza Mas eu não estou Falando da elegância Física Eu estou falando Da elegância Espiritual Se prepare Se prepare para Jesus Que batre Já fez Espírito Santo Se prepare Para voltar A falar em línguas Espanha Se prepare Para que fale Uma língua só A começar a falar Em variedade De língua Desta noite Porque a glória Do Senhor Estar aqui Vendo Desta casa Levante a tua mão Se você quer Ser revestido Esta noite Quando começa Já te ornamentaram E agora Se você quer Ser ornamentado Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Santo De Deus Alguém te conheceu Falando palavrão Alguém te conheceu Sendo um boca Suja Mas alguém Vai te conhecer Falando línguas Estranhas Alguém vai conhecer Aleluia E ele vai revelar Que a igreja Está sendo revestida Como Com o dom De línguas Estranhas Porque a línguas Estranhas Quando a gente Fala em línguas Quem terminou A lição dos dons Espirituais Sabe disso? Não é para a glória Nossa Não é O Espírito Santo Não quer revestir Para a minha glória Não É para a glória Dele mesmo Ele quer te dar Uma alegria Sobrenatural Alegria Que encabacete Só quando está Na roda de mesa De baralho Só quando está Se num jogo De futebol Só quando usa Procaína Ls Peros Perfume Quando usa Qualquer tipo de droga Agora você não vai Usar droga Nem usa droga Mas você vai ter Uma alegria Dentro de você Você não vai beber Cerveja Mas vai ter alegria E alguém vai olhar Dando o teu joelho Diz Mas como é que é isso? Que vai dizer Que eu estou revestido Do Espírito É o revestimento Do Espírito Eu era triste Até eu não ser revestido Mas é a partir da hora Que eu fui revestido Desse Espírito Aleluia 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 Deixa eu ouvir o sal Para o lado Deixa eu ouvir o sal Eu cuido de tu Que te faz chorar Deixa eu ouvir o sal Deixa eu ouvir o sal Deixa eu ouvir o sal Porque eu vou te usar naquela faculdade Eu estou te revestindo hoje Eu estou te revestindo hoje Porque eu vou te usar na rua Eu estou te revestindo hoje Porque eu estou te entregando a chave do bairro E me dá uma séria A exórdia satânica Não vai prevalecer Eu não sei Eu não amo a minha graça Eu não tenho visto no poder É pra isso É pra isso Vai adorar diferente Vai ser diferente Sabe o que é viver com o domínio do Espírito? Você vai saber o que é isso Hoje eu quero ser prático nesses irmãos Eu não trouxe aqui o top O sub-top E eu quero aconselhar aos meus amigos pregadores Que aprendem para o seu ego Não é o que a minha impanidade diz Mas é o que o Espírito quer dizer A igreja esta noite O Espírito Vai revestir Vai revestir Vai revestir Você vai me merecer Revestir mesmo na prática Você ainda não sabe o que é levantar de manhã E ir para o serviço E do nada começar a falar em línguas estranhas Eu só falo Mas que é isso Estão falando em língua Que loucura Eu sei que é isso Quando eu fui revestido Batizando com o Espírito Santo Pastor Raul Eu era pateco da oficina No São Pedro Eu tinha 15 para 16 anos E o meu dever de manhã cedo Era chegar a pegar a vassoura E varrer a oficina Pastor, quando eu erramos Gravei o gerente E eu me lembro que Jesus me batizou Com o Espírito Santo Eu cheguei e cabia aquela vassoura E eu saia varrendo aquela oficina E falando línguas estranhas E falando línguas estranhas Eu subia com a bicicleta Caróia Brasil Naquele sol estaldante Do meio dia Mas não tinha sol para mim Porque eu subia pedalando E falando línguas estranhas Jesus está me dizendo Esta noite Espírito Eu vou te revestir Na minha glória Você vai entrar Falando línguas estranhas Eu vou te dar Onde você pisar Eu te darei Aquele lugar Fiz o Senhor Só quem vê o namorado É grande a mão Deixa eu ver Eu já escuto o barulho Lá no preso Aleluia É grande a minha glória O Espírito de Deus Eu não sou um menino para falar que o teu nome diz aqui Ele vai me dar uma revelação profética aqui esta noite Eu vejo como tochas de fogo na mão dos jovens Aqui as tribunais Se prepare para alguém que vem gritando e pedir oração a você Se prepare rapaz para alguém te pedir oração Alguém vai estar em desespero Enquanto quando você estender as suas mãos sobre ele O Espírito vai descer É algo sobrenatural vai acontecer E ele vai olhar para você e dizer o que você tem O que é que acontece com você? Eu não estava desesperado Você impôs a mão sobre mim Eu não estou feliz, eu estou alegre É a presença, é a presença Você entendeu isso aqui ou não? Não tenha medo, deixa eu avisar você do jeito que eu quero Entendeu minha filha? É uma liberdade maior na sua vida Há um espaço aí que parece que você é preenchido E ele diz a partir de hoje eu coloco fogo nas tuas mãos Eu coloco uma autoridade sobrenatural nas tuas mãos Quando chegares na tua igreja O escudo não será mais o mesmo Há uma diferença porque eu começo a agir lá Eu vejo como uma roda de pessoas e o teu nome é o mais comentado negativamente Mas a partir de hoje eu te surpreendo Eu te surpreendo porque eu coloco algo novo na sua vida esta noite Eu tenho algumas tuas peças desta noite Tu me pediste uma palavra para esta noite Tu me pediste para que eu falasse contigo Eu sou Deus de uma nova oportunidade E eu estou falando contigo nesta noite Eu sou Deus da tua história E te uso como quero Do jeito que quero Deixar Ah, pelo teu coração Quando é desta noite Eu te revisto da minha glória Jesus este É uma camaleta de água Mas na medida que nós vamos andando o fim só vai crescendo e vai ter as casas neste bairro de congregações de Paraná que vai ser invadida pela água deste rio Espírito vai pegar a chuva e me canta na baia, não tenha medo entre o rio deixa nada no peito ao zelo deixa nada no joelho deixa nada na cintura deixa nada no peito não deixa nada deixa nada no peito ao zelo o rio do Espírito está aqui está aqui está aqui Será que você não acha interessante? É que Ezequiel Aí onde o Senhor vai lá Eu quero que vocês entendam muito bem O Senhor que Deus está onde o Senhor vai lá E tira Ezequiel direto no rio e leva para a mágica E Ezequiel vai olhando na mágica do rio Ele olha na mágica do rio E o rio vai passando E na medida que o rio vai passando Quando as plantas Estavam secas, começam a morrer Ele vê que aquele rio Desaga dentro do mar morto Que não tem peixe Mas ele começa a dar a missão A ver que na medida que o rio Desaga o mar morto, começa a ter vida Alguém percorre já, hein? O mar começa a ter vida Está preparado para levar a vida Tem água que sai daqui Está levando vida para muitos lugares Ele vai levar a churimicalabaracanda Levante a tua mão O Espírito de Deus vai te levar ao universo Ele vai para levar a vida Onde tiver alguém apagado Será incendiado Onde tiver alguém Se irá levar a churimicalabaracanda Prepara, pregador Prepara o peio para chegar em um lugar que está estagnado E você ser uma tocha acesa naquele lugar Jesus vai batizar a frente do Espírito Santo Esta noite é noite de revestimento Ele vai levar a churimicalabaracanda Preparem-o pra levantar colombiana Prepare para ter visão dos céus Prepare Porque aquele envellamento da igreja Nos rei manentão aqui nesta noite Agora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É através de quem Que o Espírito Santo vai ganhar É através de quem Paca no peito de novo Diga eu Eu É através de mim que o Espírito Santo vai aparecer É através da sua vida Que o Espírito Santo vai aparecer É através da sua história Que o Espírito Santo vai aparecer É você o chiumento do Espírito Santo Aleluia É através da sua vida Que o sobrenatural de Deus vai acontecer É através da sua vida Que vai ter alguém Me digando, me digando esmola Me ajuda E você vai dizer Eu não tenho prato, eu não tenho ouro Mas o que eu tenho, isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Levanta e anda A tua palavra A tua palavra Não será Uma pregação Uma palavra Não será pregação De palavras Persuacivas De sabedoria humana Você não vai filosofar No público Mas você será Instrumento de Deus Para a pregação O evangelho Você vai assustar com o negócio Que Deus está mirando aqui Mas eu vou te entregar Porque a bandeja É graça Sabe aquela pessoa Que não crê Que não quer acreditar E você diz Jesus e ele não quer Deus vai funcionar Com a vida No sobrenatural Para a vida dele Algo não se converteu Nem com a morte de Estevam Ele se converteu Como ele se converteu Algo sobrenatural acontece Ele cai por terra A partir daí Fica fácil Se prepare Porque aquela pessoa Que quer debater Filosofar Dizer que não tem Deus Que não existe Deus Vai acontecer Algo sobrenatural Ele pode estar com a dor Terrível Você vai dizer Olha Eu só fiz o remédio O escopão não cortou De pirona não cortou Marfina não cortou Deixa eu orar por você E quando você Sentir a mão Jesus vai curar O Espírito Santo Vai Mas não foi Deus Assusta aqui Olha aí Na frente a trama A parede do fogo aqui Segura para ver os músculos um pouquinho Segura Olha o som Eu vou dar um minuto Para você Agora Vai Sem os músculos tocar Esta casa está cheia Agora Bate um palmo A chave é para cima Mas deixa eu orar Vai Des ARMS Vamos no porte A CIDADE NO BRASIL 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 E outro mal, não abre ele, que ele está aqui E glória bem aqui, e chão bem aqui E agora vem aqui, e agora vem 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 aqui Eu te cheguei, eu te nomei, eu te conheço a profeta, o outro te usaram, sabe? Muitos tentaram matar a chefe mata, mas ninguém pode quando eu levanto, quando eu uso, eu faço no jeito que quero, na forma que quero. Agora, ministra, ministra. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA